Fala pessoal, boa tarde pra vocês, tudo bem? Tô aqui com o meu enteado aqui andando na beira do lago Ele resolveu fazer um canal no YouTube E eu tô aqui com ele, ensinando ele aqui Oi gente! Tô aqui ensinando ele aqui a gravar vídeo E eu vou pedir pra vocês seguirem ele lá no canal dele, lá no YouTube Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui no primeiro link Pra vocês clicarem lá e tá seguindo ele lá no canal dele, tá bom? Então dá uma força pra ele, manda uma mensagem lá no canal dele E faça ele querer ser mais de YouTube ainda, tá bom? Então conto com vocês lá, valeu!